Os 169 canários foram apreendidos pela Polícia Militar após uma denúncia anônima. Os policiais tiveram a ajuda de ambientalistas do Instituto Chico Mendes para realizar a apreensão. Os pássaros eram transportados nestas gaiolas e foram encontrados em um sítio localizado a dois quilômetros da cidade de São Raimundo Nonato, ao sul do Piauí. Eles estavam sendo utilizados em uma espécie de campeonato estadual de rinha. A rinha é uma competição que o ser humano, dito inteligente, coloca os animais, tanto silvestres como domésticos, para a briga. Então é bastante comum aqui no Piauí a rinha de galo, de briga e de canário, que é bastante também verificado no caso do animal silvestre. Então a gente sabe que através de um estímulo coloca a fêmea para o animal competir pela fêmea e colocam, a partir da estimulação da fêmea, outro macho, para a partir deles brigarem nas gaiolas até a morte. Segundo informações divulgadas pela polícia, 70 pessoas estavam no local onde a briga de pássaros era realizada. Muitos conseguiram fugir, mas a polícia autuou 12 pessoas, dentre elas o dono do sítio. Os acusados devem responder pelos crimes de maus-tratos e criação ilegal de animais. A multa prevista é pela criação ilegal desses animais, ele não tem origem legal, é um animal silvestre, então é uma multa de 500 reais por cada animal. E a multa de maus-tratos, que ela pode variar de 500 a 3 mil reais. Então no total, com essa ação da Polícia Ambiental do Instituto Chico Mendes, deu 84 mil reais em multa. Os pássaros foram encaminhados ao centro de triagem do Ibama em Teresina e devem ser soltos em reservas apropriadas no Piauí. Os animais chegaram bastante agitados no dia de ontem, foram colocados em viveiros para poder fazer o processo de hidratação, alimentação. Hoje, pelas imagens, vocês percebem que eles estão bem mais tranquilos, estão formando até a questão de grupo, porque são animais que vivem em grupo. Eles estão se alimentando bem, nenhum veio a óbito de ontem até hoje. Então a gente tem a perspectiva de, na próxima semana, soltá-los em áreas cadastradas no Ibama, em áreas onde as pessoas, os proprietários, protegem esses animais em liberdade.